Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e vocês Sai do chão, vamos lá! Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te ver e depois namorar Conte o chão que hoje vai rolar Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, vai, deu! Vai, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Gata, me liga mais tarde de balada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Namorar, curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar O tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche- Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bom demais!